Música E aí, gostaria de agradecer, por fim, pelo tipo de história de jogar em Minas Gerais, com a presença do deputador Cândido Pintão, com a presença do Deputado de História de Minas Gerais, com a professora Regina Almeida, segundo o nosso presidente, e aos dois, com muita gente, trabalhando junto com a Comissão de Tecnologia, que eu falei agora do evento, do acordo do evento, o que eu faço, sei no Rio de Janeiro, é fazer a gente mesmo do próprio tipo de história, a gente tem que dar a discussão, e ainda mais criar uma queimagem, que a gente tem que fazer na própria instituição, mas ela corre junto, tem que ter uma maior história, das ideologias sempre mais contribuir, que a gente tem que ter uma chegada a ser, que a gente tem que ter uma estrela de tecnologia, nós vemos a condição de genealogia, já que existe o nosso grupo, ali à frente, uma obra grandiosa, é o que foi, o nome do seu presidente comigo, isso nós vamos ver, vamos daqui a pouco falar, do próprio, foi no Rio de Janeiro do Rio de Janeiro, quando um genealogista, chegou no momento, para a sua medicação, na sua família, e ele está pego pelo vírus, na genealogia, e não consegue ir adiante, e chega uma hora, e quando eu faço a cidade da Rio de Janeiro, a gente se torna com a cidade, com a própria família sobreviveu, com a cidade sobreviveu, e aí começa a ser uma coisa, com a questão muito mais difícil, o detalhe que a gente sabe, a dificuldade é da própria família, imagina você mexer com uma cidade inteira, e entender todo aquele povoamento, e aí vai ter que trabalhar com história mesmo, os gravador, o povoador, as seis marias, a divisão dessas seis marias, das escrituras, de vendas de terra, dos inventários, dos testamentos, para que possam ter uma noção, muito maior do que é, então, do todo o povoamento, de todas as famílias, como vejo, barreiras famílias de fulminha. Fábio Americano, Yacob Batista Vargas, do Pará na porta, Sorinio Lisbiano, e o amigo Carlos Alberto Silveira, e o outro filho, que me apresentou, membros de uma dinastia, de genealogistas, e de historiadores, o seu bisavô, Carlos da Silveira, foi presidente do Chico História, de São Paulo, que mostra a relação estreita, de um genealogista, com a história, pronto, para assumir a presidência, de um grande escudo, e um grande genealogista, e um grande amigo, do povo, como esses dias, cantando, com informações, saímos ontem, e hoje, tentou fazer, porque eu tomasse, alguns chocos, mais, conseguia evitar, para que pudesse, um pouco, o raciocínio, não falhar, nos dias de hoje. O texto, não posso deixar, que vencer, evidentemente, o senhor Inês, o assimismo de Mariano, com o geral Rodrigo Rocha, cuja diocese, é da maior importância, da suprima importância, para a história de Minas Gerais, e para a genealogia mineira, na sua documentação, no seu acento, é algo, realmente, extraordinário, que eu ia muito, avaliando, quando o garoto, que era amigo de uma família, que era dona de um casarão, de fronte à igreja matriz, de esquina, então, ficava ali hospedado, e ficava, sempre, e ia ao museu, da crucese, visitar, e quando podia, que era dos inventários, dos testamentos, que são muitos, ficavam guardados, que ainda estão, para muitos anos, eu não vou avaliando. E, evidentemente, tinha que acontecer, de me permitir estar, não diria, que é uma homenagem, ao cônico, remunitividade. É outra figura, extraordinária, daqueles genealogistas, que extrapolou, o que é ser um genealogista, nós temos, evidentemente, sempre lembrado, dos séculos XVIII, os três grandes nomes, da genealogia brasileira, o Guarda Fonseca, em Pernambuco, na Guatão, na Bahia, e Pedro Táxi, em São Paulo. O século XIX, com os genealogistas, trabalhando o mágico, com as suas famílias, mas, não com esses três, fazendo a genealogia, de toda a sua província, e, no século XX, começa, então, uma treia de genealogistas, que começam a trabalhar, com genealogistas, que vão além da sua família. E, isso me lembra, quando eu era garoto, eu, início dos anos 70, eu ia para o sítio da família, para fazer pesquisa, ainda a luz de vela. E, nós, garoto, nós cinco irmãos, gostávamos, pediamos meu pai, que não levasse a felicidade para o sítio, o que acabou acontecendo. E, era gostoso, ficar com aquele lambião de Quilosene, ou a Lamparina, ou a Latim. E, eu ficava lá, fazendo, genealogia, estudando, estudando, estudando. E, anos depois, que eu comecei a conhecer a obra, do Trindade, para Minas, do Carro Regante, do Rio, do Silvalete, do São Paulo. São obras, rolando para o Alcântico de Pernambuco, obras grandes e completas. Eu ficava imaginando como era possível esses homens trabalharem, fazerem o que faziam. Eu tinha uma dificuldade de sair do Rio, para o município mais próximo. E, eles rodavam municípios inteiros dos seus estados, às vezes, fronteiras além dos seus estados. Isso nos anos 20, 30 e 40. Não existe internet. O carro ainda andava a 60 km por hora. Não tinha grande velocidade. para poder desenvolver essas pesquisas. Vai, vai, faz. Os velhos troncos mineiros, três volumes. Genealogia da Zona do Carmo, Genealogia Ouro-Pretana, Arquidiocese e Mariana. Tem todos. E todos rabiscados. E é impressionante o trabalho do Coro Verde. Estou empurrado de realmente me colocaram justamente hoje, nesse momento, em que se homenageia uma grande figura, realmente, pilar da genealogia mineira, do trabalho do mineiro, que será o pai da genealogia de todos nós que acabamos querendo estudar e entender as minas gerais por todas, através das famílias. O título da... Eu vou falar em pé, mas... Eu, como a professora Cantone abriu o precedente da cola, então também vou usar a cola. Mas o título é a genealogia como instrumento de identificação da mobilidade brasileira em razão de eventos políticos e culturais. eu vou não trabalhar tanto com eventos históricos, externos, que levem a migração para o Brasil. Ou seja, os grupos italianos, os grupos japoneses, os grupos libaneses, os grupos sítios. Vou trabalhar com os grandes movimentos internos, conquistas, guerras, invasões, que alguns eventos culturais levam, provocam mobilidades de famílias, das famílias brasileiras. E, nesse caso, eu estou tentando trabalhar com eventos que levam a mobilidade de vários grupos. Eu não vou ficar trabalhando com um indivíduo, uma pessoa que brigou com a família e saiu do Rio Grande do Sul e foi para Pernambuco e lá fundou um grupo de família importante. Não. Eu não quero um indivíduo com uma questão pessoal sair do seu núcleo e formar uma família ou outra. Eu quero entender como é que grandes eventos na história do Brasil vão ocorrendo e levam grupos enormes realmente a se mudarem e fundarem suas famílias em outras localidades. E isso vai sendo feito e elaborado por mim aos poucos pelo sentido inverso. Por se deparar com genealogias onde eu não tinha a menor ideia de onde aquele indivíduo veio e, de repente, eu estou no Rio Grande do Sul e vejo que ele é de Pernambuco. por que ele veio de Pernambuco para o Rio Grande do Sul? Tudo bem, brigou com a família e foi embora, mas quando você começa a ler os livros paroquiais, o livro de casamento, o livro de óbito, começa a haver uma incidência de vários pernambucanos de Pernambucanos, de repente, ali no Rio Grande do Sul, de vários pernambucanos do Rio de Janeiro, de vários paulistas do Rio de Janeiro, no 116, como nós vamos ver agora. E aí começou a me preocupar por que razão são grupos e não mais indivíduos. Então, alguma coisa aconteceu na sua externa, como aconteceu na externa do Rio Grande, o que os levou a procurar o Brasil em diversos momentos. Então, esses eu não vou abordar o trabalho, que é o trabalho que todos estão vindo fazendo, os italianos que vêm com o dinheiro. Há momentos aqui em que nós vamos ver relações de muitas famílias, muitos nomes. Evidente que não vou ficar lendo todas, porque estará uma coisa cansativa, mas eu os coloquei para que a gente possa saber que é possível levantar grupos do século XVI em cada localidade. A gente tem 16 aqui não vai estar em Minas Gerais, a parte sul nem estão desenvolvendo, mas é só para mostrar que a pesquisa nos permite mapear essas famílias todas. No caso aqui, então, vamos para a divisão do Capitã Misericitares. Não vou trabalhar, evidentemente, com a vinda, isso é um fato histórico, a divisão, para que se possa ver com o povoamento. Não vou ficar trabalhando com o capitão do Natalho de cada uma delas. Não vou falar de Eduardo Coelho, com o Gerão de Alonquerque, etc., de suas famílias. E se entender a razão ou o processo de ocupação deles, de que forma levavam essas famílias a se espalharem por todo o Brasil. Então, o período, o recorte, 1500 a 1536, são a divisão das Cis Marias, a proposta do Dom João III, com a ajuda de Martim Afonso e Souza, que acaba sendo um dos louros do Natalho. Mas ele vem antes, ele faz o reconhecimento dessa costa, portanto, ele pede ao rei, Portugal, que dê para mim a edição Vicente. Era uma localização que ele tinha interesse por questão de se aproximar cada vez mais do Prata, e ele já havia feito entradas pelo interior. O irmão dele vai ficar logo aqui em cima, fica perto de Espírito Santo, eu de Campos de Forinho, eu de Souza. E vou falar mais, Pernambuco, Bahia e São Vicente, dentro de um processo de que as três localidades estrategicamente colocadas, uma bem ao norte, uma mediana, Bahia e São Vicente, e que os demais povoamentos, os demais acontecimentos históricos vão acontecer em função desses três grupos. As famílias que eles vão formando, elas por problemas, por invasões, acabam se espalhando e criando novas cidades e novos núcleos dentro do país, dentro do Brasil. Eu coloquei as 14, mas coloquei aqui embaixo que existem outras de São Vicente Marias e que foram acontecendo ao longo do tempo. Então, o período avançado é até 1565, que é a fundação do Rio de Janeiro, porque aí eu paro para falar alguma coisa do Rio de Janeiro, então esses reportes são questões pessoais. O período seguinte, a implantação das capitanias entre 35 e 36 até a chegada do Estado de Salão na Bahia de Guanabara em 1565, na verdade, ele chega em 1564, mas o Rio de Janeiro coloca na fundação do Rio é 65, que é o momento que ele vai fundar a cidade, podendo considerar com alguma segurança uma consolidação dos grandes grupos familiares nas promissoras de capitania de Pernambuco, Bahia e São Vicente, com a fundação de Olinda, 35, Recife, 37, Igarazul e 64, Pernambuco, Vila Velha em 34, Salvador em 49, com Tomé de Souza, na Bahia, São Vicente em 52, Itaia em 52, Santos em 346, Santo André da Borda do Campo em 53, São Paulo de Piratini em 54, todas em São Paulo, em São Vicente, um pouco mais então, Vitória, Porto Seguro, Conceição e Tamaracá estão existindo. Essas são as famílias povoadoras no século XVI para cada uma dessas três localidades. As que estão em negrito, aquele branco mais ressaltado, são famílias povoadoras do século XVI com nomes que existem até hoje nos seus estados. Eles não se perderam, foram perpetuados e os demais foram se perdendo ou por casamento acabaram se perdendo por alguns grupos muito fortes. Então, tanto lá Pernambuco, Bahia e São Vicente. A gente vai ver, por exemplo, na região da... Bahia, família Torno. Então, a gente vai começar a ver que uma mobilidade vai ver razões mais adiante para isso, vai para o Espírito Santo e vai para São Paulo. Família Afonso, foram 15 famílias assontas que chegaram para o Tomé de Souza. Família Burgos, está na Bahia e vai para São Paulo tudo neste período. Se você quiser, com alguns acontecimentos vão levando esse movimento, essa mobilidade de grupos. São Vicente, os adornos que estão lá, que vieram da Bahia, o Aguiardalto, que veio da Bahia, são então pessoas povoadoras também de São Vicente e da Bahia. Os carrascos foram para o Rio de Janeiro, só em 1565, os vieram da Bahia e por aí afora. No caso de Pernambuco, talvez seja a província, o estado onde mais se preservou os subnomes das suas origens. É evidente que São Paulo, Rio de Janeiro, perde, Bahia perde, é evidente que Bahia é uma capital, é o governo geral que está lá, isso leva a migrações internas, grandes, em uma central de organização administradora. Bahia vai ser vice-reio durante muito tempo até perder para o Rio de Janeiro em 1763, então as famílias de todo o país vão avançando na Bahia. Esse avanço leva realmente casamentos com várias e outras famílias de outros estados, de outras localidades, porque leva a perda desses sobrenomes. Pernambuco foi ficando aquela vez mais isolado. A família Cavalcante, por exemplo, eu me lembro que uma vez eu dei uma entrevista no Fantástico e a menina que me fala, Bahia, qual é a maior família do Brasil? É Silva? Eu falei, não, não é Silva. Para mim, a maior é a Cavalcante. Silva não é uma família só. Silva são milhares de famílias que não têm nenhuma relação de parentesco entre elas. E se explica na origem dos sobrenomes, na origem das famílias e nós, quando estamos na Idade Média, os sobrenomes não existem até mais ou menos de 1150. A partir de 1950, 1200, começam os sobrenomes mas de não forma hereditária e mais ou menos no século XIII para XIV começam a perpetuar os sobrenomes de forma hereditária. Ao estudar o mesmo desse sobrenome a gente percebe que o Silva ser uma família única. E os Cavalcantes com o Cavalcante de Albuquerque, o que eu pontuei com uma maior família? Eu peguei as mesmas três capitanias aqui, que são as mais antigas, são as mais antigas, que vingaram. Estão em cima de Paraíba, do Ceará, acabaram ficando o bloco de Pernambuco, Espírito Santo, Vila Velha, acabou ficando um pouco o reboque de São Vicente, do irmão dele. Então você pega as grandes famílias de São Paulo formadoras, e as mais conhecidas ainda hoje, Camacho, Bicuro, Cunhas, Cuba, Leme, Florença e Ramalho, estamos em 1560, 1540, eles têm cinco filhos, 20 netos, em 1600, a maior parte dessas famílias estão em torno de 30 netos, alguns bisnetos. Eu fiz o levantamento de todas as eras, de todas as capitania para entender isso. A mesma coisa acontece com a Bahia. Quando você chega em Pernambuco, o Gerônimo Albuquer, cujos filhos vão casar com os Cavalcante, o Gerônimo Albuquer, em 1500, chega em 1535, em 1550, ele tem 42 filhos, e em 1600, ele tem 130 netos. E esses 130 netos, na sua maioria, preservaram o sobrenome Cavalcante, D. Albuquer, o sobrenome Túpulo. Vamos no recorte, então, de 1565 a 1641, eu avanço um ano da restauração, quando Portugal perde o domínio para o rei Felipe, entre o período filipino, mas eu queria abordar, então, o amador Goiano, um ano depois, aclamado o rei de Portugal, o rei do Brasil, perdoem, alguns historiadores contestam se teria existido ou não essa aclamação, as Petutax permitem que ela tenha existido, que está no trabalho dele. O Petutax é um genealogista que é historiador, tem vários trabalhos de história, ele não é termo genealogia, genealogia, ele é quase uma consequência e uma paixão por ser um grande historiador. O Paulo Afonseca é um genealogista, em si, um genealogista e um nobiliarquista, ele tem um interesse maior nas famílias nobilitadas, não no sentido de títulos, mas no sentido da terra, dos grandes senhores de engenhos, a grande aristocracia do engenho de açúcar. E o Jabotão, ele é um genealogista, ele é um padre, é um genealogista de uma forma, de uma linha um pouco mais, primeiro genealogista, puro, como o Boa Afonseca, mas é o mais, eu diria, ser o mais honesto no sentido de captar e buscar as famílias africanas daquele seu período, as famílias de cristão novos, as famílias naturais, as famílias descendentes de padres, então o Jabotão é um dos três, a obra dos três são mais ou menos 1770, todos os três terminam sua obra no mesmo período, então o Jabotão tem esse a mais. O Amadoubo então está no Pernutax, como seria o aclamado, então vamos da fundação do Rio para a aclamação. A fundação do Rio está presa o que eu acabei de falar lá de Pernambuco, lá da Bahia e de São Paulo, as três capitanias. E de que forma isso vai estar preso? Esse é o percurso da fundação do Rio de Janeiro. Esse nós vamos, vou separar isso aqui em quatro blocos, vamos ao primeiro bloco que a gente viu que é o Rio de Janeiro. Deixa eu ver se... Ok. Agora dá para vacinar. eu vou ler evidentemente. O que eu quero mostrar aí? O que é um evento, um acontecimento que faz parte da história e que provoca toda uma mobilidade de famílias a mudarem de província, que são aventureiros, que são combatentes e que vão então buscar e a gente vai acabar entendendo pelo movimento da história. O Sassuitzá é quando o irmão do Martinho Afonso Sousa viu os franceses dentro da Bahia de Guanabara com a França Antártica, com o Villegaron, o Adre Vévi e outros, que é o primo dele, e os filhos, o homem da cultura, o Jean-Henri, e o André Tiveira. Então, ali, fundando um núcle, a chamada França Antártica, no interior da Bahia de Guanabara e há uma esquadra, chega-se a uma esquadra, dois ou três barcos, embarcações do Pedro de Sousa, que foi a São Vicente visitar o irmão, ao passar, viu dentro da Bahia de Guanabara um movimento e percebeu pelos navios que eram franceses. Ele chega no Espírito Santo, manda um barco para a Bahia, para o governador-geral, da Bahia, que normalmente sabe, e avisa, olha, o Rio de Janeiro tem problemas. E o Rio de Janeiro pertence a quem? Pertence a São Paulo, que é a dona Natalia do Martinha Fonsosa, vai aqui de São Vicente até Cabo Frio. Então, toda essa parte é do Rio de Janeiro. Martinha Fonsosa preferiu a parte de São Paulo para a fundação do porque ele queria estar a cada vez mais próximo do Praga. E não a parte do Rio de Janeiro que foi considerada, talvez na costa, a melhor posição para se fundar numa cidade pela sua proteção geográfica e do Pão de Açúcar e a bateria de Santa Cruz em Niterói, onde dá um fecho da vida dentro da Bahia através das fortificações. Mas o Martinha Fonsosa se desceu. Os prancês entraram. Entraram aqui em 1555. Isso é dito, então, o governador fala com Portugal, Portugal manda o Estado do Estado, porque ele não estava na Bahia, o Estado do Estado chega na Bahia e diz, olha, você vem, está dando um documento real para se fundar numa cidade. Ele não vem para desbravar ou simplesmente conquistar. Ele vem para fundar a cidade do Rio de Janeiro. Então, ele pega, sai da Bahia com portugueses e baianos. Baianos, olha os montes que entraram na flota e vieram para o Rio de Janeiro em 1564. Quando ele chega no Rio de Janeiro em 64, ele não consegue aportar na costa carioca. Nessa hora, nessa época quando é carioca, é fluminense. Ele não consegue aportar na costa carioca. A oposição não só dos franceses, mas dos índios aliados franceses que calculam-se quase que 200 canoas, 30, 40 homens cada uma indo ao encontro dos barcos do Estado do Estado fez com que ele recuasse e fosse para São Paulo. Ele desce para São Paulo e lá ele vai pegar os paulistas para ajudar na fundação do Rio. então o Rio de Janeiro agora vai ser fundado por baiano e por paulista. É onde ele vai pegar o Anchieta, então vai fundar o colégio do Rio de Janeiro, traz mundo, o Anchieta teve o azar de chegar dias antes, porque houve um problema na embarcação na Ilha Grande e ficou aqui meio perdido, a deriva, e o Estado chega em 1565 no Rio de Janeiro. então quando a gente pega as primeiras Seis Marias concedidas ao chamado povoadores em 1565 e 1666 nós temos que aqui é um ah, ficou assim, então nós vamos ver a questão das Seis Marias Seis Marias os primeiros novos povoadores do Rio veio de Salvador, veio de São Vicente, veio da Bahia, veio da Bahia, São Vicente, Bahia, São Vicente, Bahia, 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 São Vicente, Belém, é todo, são todos, quer dizer, quando pegavam para Seis Marias eu ficava lendo, o cara é baiano, mas por que é baiano, esse é paulista, por que é paulista, aí se explica a história, acabou explicando, esse processo de chegada, repúdio, vai para São Paulo e chega esses grupos e essa gente toda casa, mais adiante, a fundação em 1567, a expulsão dos franceses, caso, e vai, começa o povoamento do Rio de Janeiro com os paulistas e os baianos, ou seja, os cariocas, não sei se eles gostam disso lá ou não, mas eu sou carioca da Gema, como ele avisa, nós somos cria dos paulistas e dos paulistas em termos de fundação da cidade. É um elemento, então, um evento da história, um fato histórico que me gera, então, essa grande mobilidade de famílias de dois lugares distantes e que acabam permanecendo na cidade do Rio de Janeiro e não voltam mais. Há poucos contá-los. Vem, então, adiante, em 1580, o período filipino, que vai dar uma outra interferência, eu já vou, já deixei o quadro, mas durante o período da União Ibérica, de 1580 a 1640, dinastia filipina é extraordinária a forma que vai criar uma bagunça nesse tabuleiro das famílias brasileiras do vai e vem, do cai e pra lá, por diversos eventos que aconteceram em função desse período filipino. Então, as famílias espalham pelos rincões do que imaginávamos. São levadas para o interior, a avançarem do Nordeste para o Norte, a fugir do Nordeste para o Sudeste como consequência das entradas das holandesas e da invasão holandesa. É um período de grande expansão do território ao brasileiro, e de intensa mobilidade e de transformação na distribuição dos grupos familiares brasileiros. Uma das primeiras consequências que vejo e que gera essas mobilidades, eu aqui tratei de um elemento externo, mas acho que valia a pena falar dele, ou seja, é a esquadra de Diogo Flores Valdeiros, um homem nasci em 1530, falecido em 95, e que é um grupo que foi umas quatro de 17, ou até aqui ter a contribuidade. E a função dele, além do espreito de Magalhães, ela fundava uma colônia a pedido do Felipe de Espanha. Como o Brasil, nesse momento, está atrelado, anexado à Espanha pelo período filipino, ele vem tocando o Brasil em vários pontos. Para, vai, para, volta para o Rio de Janeiro e, finalmente, volta para a Espanha. Há uma série de problemas nesse percurso e problemas que vão gerar mobilidade dentro das comunidades brasileiras. Então, em 1581, ele sai do porto de Cádiz com 17 embarcações e 2.800 pessoas, esses barcos todos, para fundar um núcleo espanhol no Estreito Magalhães. em 1582, 24 de março, ele chega no Rio de Janeiro onde permanece seis meses. Aí já começa uma consequência histórica na cidade em função de um problema na espada. No meio da viagem, os tripulantes, a tripulação, começa a sofrer de escorbuto e começa a morrer, morrem já 150 homens dessa tripulação e eles não sabiam o que fazer. Chegam no Rio de Janeiro em 1582, e atua com aquela gente toda doente, morrendo, jogados no mar, os que tiveram que ser, e o que fazer no Rio de Janeiro não tinha como tratá-los. O Manchieta que está no Rio, que veio com chá de sá, porque o Lá em cima, viram os franceses, das consequências históricas, de um aluno, o povo, agora vou para São Paulo, fez o Manchieta, o Manchieta tentou do Rio, o Manchieta fugiu de espanhóis, e aí estão morrendo, não tem problema. O Manchieta afunda a Santa Casa dos Elipós do Rio de Janeiro. Ela é fundada para tratar desses espanhóis. Então, já é uma consequência que tem uma relação histórica muito importante para a cidade do Rio, do ponto de vista da fundação da Santa Cádia em misericórdia, só para tratar dessa gente. e vai continuando. Em 1582, então, ainda em 1582, seis meses depois, ele sai do Rio de Janeiro, lança âmbito com uma madre, que levantou férias, permanece, alguns homens enfermos, e um de joalí que fica na cidade. Você já começa a ver em alguns livros de registros, paroquiais, casamentos com os espanhóis que estavam nessas quadras, nesse navio que se comportaram aí. Porque o homem vai embora para o outro estreito. E essa gente ficou no Rio de Janeiro, recente, em 1582, a cidade do Morro do Castelo é de 67, tem aí 14 anos, 15 anos, é uma coisa muito jovem, 20 anos, perdão. Em final de 82, ele chega em Santa Catarina, onde fica há pouco tempo, e ali afundou-se três embarcações. Nós éramos 17. Então sai de Santa Catarina com oito embarcações. Três voltaram para o Rio, e alguns espanhóis ficaram em Santa Catarina. E essa miscigenação, essa relação, vai acontecendo com o fato de haver alguma consequência, do período filipiano. Numa das embarcações estava, por exemplo, Catarina Morena, casada com Francisco Goulos. Eles fugiram de Castela, conseguiram uma carona e abandonaram a esquadra no Rio de Janeiro, foram criar a família do Rio de Janeiro. Só que a Catarina Morena, se não me engano, ela estava numa... ela era pígama dentro desse momento. Ela estava fugindo de um marido na Espanha. Ela deixou a ser bispa de Toledo, filha de Francisco Moreno. O que a gente sabe que ele é filho de fulano e fulano? Isso não está no navio. Essa gente chega, vai casar no Rio, vai casar em Santa Catarina. E vai embora, a gente está pegando os livros, vai começando então a mapear as famílias. Essas pessoas também lá pra cima. se guiar depois segue para o Pernambuco, onde se casa com um mestre de açúcar. Ou seja, eu venho, pediu o filipino, eu venho a uma espada espanhola, eu paro em Santa Catarina, eu paro no Rio de Janeiro, deixo o homem que eu vim acompanhando, vou para o Pernambuco e caso com o Pernambucano e onde eu deixo a família e vai morrer em Salvador em 1591. É realmente isso numa época complicada em termos de transporte. O Francisco de Poucos, que estava que era o companheiro dela, ficou, foi para a Bahia, onde já é atestado em 1591, também casou na Bahia e ficou por lá já trabalhando em engenhos. A esquadra vai embora, sai de Santa Catarina, vai para o Rio Sul, chega no estreito, se divide no estreito e em 83 ela volta para o Brasil e chega no Porto de Santos. No Porto de Santos ela encontra três navios já dela, ela havia ficado lá, que estavam ficando em Santa Catarina e voltam para o Porto de Santos. E a terceira embarcação foi a fundada. Começa então a relação espanhola dentro do núcleo de São Paulo e de Santos através das quadras do Diogo Florejo. Rio de Janeiro e Santa Catarina não foram os únicos que receberam a contribuição do elemento espanhol na esquadra da formação de seus grupos familiares. E aí, isso é extraordinário. Isso é um documento de época com a relação de todo mundo que estava dentro desses navios, das 2.200 espanhóis que estavam vindo para os treinos de Magalhães. E nesse documento nós temos coisas assim. Aqui, no próprio documento, em Flamirio de Janeiro, aqui nós temos um Martinho Bueno, isso vai para a gente. E aqui nós temos o Bartolomeu Bueno, fundador de uma das maiores famílias de São Paulo. Ele está nas quadras do Diogo Florejo. Ele estava ali, o Bueno, o Bartolomeu Bueno, ele vem, fica em São Paulo, Pedro Dax confirma que ele vinha nas quadras do Diogo Florejo e vai ficar em São Paulo. O... Não sei se eu quero um... Não, não é pra mim. A família Bonilha, também de São Paulo. O povoador de São Paulo está no Cimaneiro, está no Pelitáx. Também está na esquadra do Diogo Florejo. E a família Bueno, qual é a consequência disso? Com a abertura dos Caminhos das Minas, os buenos acabam rasgando e vindo para as Minas Gerais. Os buenos estão nas obras do Raimundo, de Trindade, que é uma família que vai sair lá, então, do barco do Florejo, vai ficar em São Paulo. O Silvaneiro fala também da família Raposo, o Antônio Raposo, que está escrito lá de Silvaneiro. Natural de Mérida, Portugal. Foi o truque dessa família em São Paulo. Veio de Portugal na armada de Dom Diogo Florejo que pegou uma carona e vai fundar outra importante família em São Paulo nesse mecanismo. E vem um arquiteto também, Batista Antoinelli. Eles só construíam fortificações pelo Raimundo. Quando, hoje em dia, a gente entra na Baía de Guanabara, a gente tem o Pão de Açúcar à nossa esquerda e a bateria, as fortificações de São João, do Parque de São João, ali na outra. Fazendo, então, o fronte com ela com a bateria de Santa Cruz em Niterói. Enorme, para evitar, então, a entrada de navios de guerra, etc., fechando. Essa bateria de Santa Cruz é uma proposta de um arquiteto italiano que está na esquadra do Diogo Florejo. Então, ele já interfere na questão, digamos, do urbanística, na questão da arquitetura, na questão da defesa e política da cidade do Rio de Janeiro, por causa de umas quadras que aproveita o período filipino e vem para lá no Rio de Janeiro. Aqui está o nome dele, Batista Tonelli, engenheiro e arquiteto. Eu atinguei a ser engenheiro arquiteto que durante 20 anos foi a maior fortificação da América, em 1582, no Rio, com um arquiteto e com o Salvador Coedissá ele entregou o plano de fundação, então, daquela bateria. Florejo continua, volta para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro ele vai para a Bahia e na Bahia ele é solicitado para o governador da Bahia para que ele vá fundar um Ford e ajudar na conquista da Paraíba e vai levar o eleimento espanhol para a Paraíba. João Pessoa, vamos lá. Valdês comanda uma expedição a Paraíba a fim de fundar o estabelecimento no sul espanhol na Paraíba, que é o Ford São Felipe. Terá sido, provavelmente, esse nome que deu ideia a Francisco Barbosa, que é o povoador da Paraíba, de nomear a capital da nova capital de que hoje é de uma pessoa. Em consequência, o rei Felipe, em consequência, de uma esquadra que aproveita todo esse problema e os problemas que ela teve gerou ela ficar parando. E aí ela vai embora, finalmente, dois anos depois de Brasil, ela vai embora para a Espanha. Ainda no período, outras consequências desse período, acho que dá para eu avançar aqui. é o afanço do norte para o povoamento do nordeste. A família Albuquerque, a família Cavalcante, está envolvidíssima nisso. Esse grupo, então, o João de Albuquerque, eles vão combater os franceses Daniel de Matuxa, o conselho de Ravarié, que comanda a ilha de São Luís, São Luís, que é o rei da França, está lá e então eles vão combater e vão fundar, então, Maranhão, que vai ser Maranhão com a Alexandre, com a família Albuquerque, que vai estabelecer uma família com esse disco, que é um sub-rame dele, que é a família Albuquerque Maranhão, que são propriedades de grandes engenhos de Pernambuco. Eles são os fundadores, eles expulsam os franceses de São Luís. E o avô quer para mim o sobrenome é Maranhão e ele assume o quer que Maranhão e então o ramo Cabocante Albuquerque e o ramo Albuquerque Maranhão. E a família continua nomeando e povoando e avançando sobre o Nordeste, a região Nordeste e vai fundar Belém do Pará em 1616, no dia de Natal, 25 de dezembro, a razão do nome Belém vem daí. É o Francisco Aldeira Castelo Branco que deixa filhos de Belém e o Alexandre de Moura em 12 de janeiro sai e em dezembro que vão fundar o Forte do Presep que é o nome que eles dão na vila de Belém. Daí então estabeleci o núcleo. As consequências devem levar a ter que avançar e entender e interiorizar-me pelo Brasil lá fora. E o período de Filipina me permite ir além da linha de tortesia, não vou ficar parado em Belém. E todos os governadores de Belém começam a avançar e vão para a linha da linha, que é uma coisa que os governantes vão fazer um pouco depois. Começam a subir por aqui. Então, Pedro Marcial Parente é considerado talvez um dos maiores estímulos deste agora parava exterminador de índios daquele período que foi governador de Belém durante muito tempo. Realmente deixou de uma descendência tanto lá como no Maranhão, cujo sobrenome até hoje existe, mas é o parente. O Francisco Trazevedo sai de Belém e avança até o que é hoje em Tocantins. Faz essa entrada aqui. E o Pedro Teixeira, que foi governador do Pará, ele sai e vai até que o Peru busca rodo ou algumas coisas assim e faz um avanço desse mapeando toda essa região amazônica para além da linha de torresilha. E isso vão criando pequenos núcleos, pequenas fortificações do homem europeu, digamos assim, luso brasileiro europeu nessas regiões. Então, são as consequências desses movimentos históricos de povoamento e de um período filipino que me permite esse avanço e permite, então, fundação de colônia em Belém do Pará em 1634, vai se fundar uma colônia irlandesa. E na mesma época uma colônia irlandesa pela família Bittencourt, uma colônia açoriana pela família Bittencourt, a maioria dos generalistas aqui conhecem, sabe? Os Bittencourt nossos, a maior parte estão vindo das ilhas, das ilhas dos Açores, e esse sobrenome da família Bittencourt dessa colônia até hoje existe Belém do Pará. A família está lá com esse avanço. Os irlandeses acabaram se perdendo com o tempo. Ainda, agora, a consequência de uma invasão holandesa. Continuo dizendo, muitas dessas ideias, dessas apresentações, foram surgindo no movimento inverso, no movimento da pesquisa do interesse genealógico e de detectar, como eu falei ali, coisas estranhas, elementos estranhos de uma região que não deveria estar. Então, houve uma época que eu estava estudando algumas famílias do Rio de Janeiro e eu pego o livro da Candelária, é de 1630, começa o livro, eu falei que é 1616, meu primeiro livro, quase me fez, 1630, e vejo uma série de pernambucanos casando o Rio de Janeiro no registro da Candelária. Então, já não é mais um indivíduo, são grupos chegando aqui e esses grupos são a consequência da invasão holandesa. Entre 1616 e 1624, 25, eles invadem em Salvador, Bahia e entre 35 e 54, eles dominam, então, Olíndia, Recife e Pernambuco. Fuga. Com a entrada dos holandeses na região do Nordeste, muitos grupos familiares que fugiram e se estabeleceram no Rio de Janeiro e São Paulo entre outras localidades. No Rio de Janeiro, por exemplo, estão lá nos livros, Manaus de Abreu, Carioca, nasci no Rio, em 1656, filho de Luzia de Itáfora, uma pernambucana. Francisco Reino e Beatriz Pereira, casados em Pernambuco, com filhos na Candelária, no Rio de Janeiro, nesse período, do Norte. João Gonçalo, Marguerite, vai para aí afora. Fala família ou qualquer que Maranhão. Uma família tinha... Isso também é uma outra coisa que eu acho interessante nessas mobilidades. A família de Estorio de Engenhos, uma família com uma consequência, uma família de exploradores, Maranhão, Pará, e etc. Com a invasão, chega, os donadores vão tomando os engenhos, eles vão descer do Rio de Janeiro do Grupo Albuquerque Maranhão e vai fundar um engenho na região de Guapimirim. Talvez alguns aqui conhecem Guapimirim, que é do fundo da Bahia de Manabá, chamada o meu próprio região de Recôncavo também. E lá está um engenho de açúcar de uma família que essa é a prática deles, não era do Carioca até então, e vai fundar lá e se junta com a família Gabo, Gabo Câmara, que vai dar os Albuquerque Gabo, né? Eles estão lá, 1653, eles vêm do Rio de Janeiro. Barbário Guiseira, que vai acabar dando um governador do Rio de Janeiro. Os pais fugiram dos holandeses para o Rio e ele vai governar o Rio de Janeiro. E a família Gabo Câmara de Albuquerque também está chegando no Rio de Janeiro. Para São Paulo é a mesma coisa. Há um grupo enorme em São Paulo, a família Penteado, que é uma família também tradicional em São Paulo, está fugindo dos holandeses em Pernambuco. E vem parar em São Paulo. E São Paulo tem um movimento inverso. Quando começam, então, as grandes batalhas e guerras da restauração em que nós vamos, então, agora, voltar no Rio de Portugal e acabar com o período do Filipinho, Salvador Correia de Sá, vai para a África, e para Angola, combater aquelas regiões lá, leva uma esquada do Rio de Janeiro para lá. No Rio de Janeiro, então, São Paulo, os paulistas, com todos eles começam a subir, trocas e mais trocas, para começar, então, a combater os holandeses que acabam sendo expulsos por volta de 1655 e que vão, uma parte deles, vão subir a costa e consta que seriam alguns dos fundadores da nova Amsterdã, que é a atual Nova York, que são os judeus holandeses de grupos separadistas que lá atrás, apesar de serem holandeses, são portugueses, mas com a questão da aquisição e do processo de 1498, mais ou menos, do Dom Manuel, para conversando o cristão novo, ou você converte, ou você sai, e nós vamos sair, muitos saírem, foram para a Holanda, foram para a Inglaterra, até pouco tempo existe, uma das sinagogas mais antigas da Inglaterra é de rito português, por conta de um momento da história, antes da descoberta do Brasil, e esse, então, esse grupo todo, a mais antiga sinagoga do Brasil, está no Recife, é do século XVII, e eles vão embora, e os paulistas, então, vão subir, enquanto eles vão acabar casando com o Fernando Carlos, acabam fazendo um movimento inverso, por conta de um momento da história que é necessário, que eu tenho que combater, eu tenho que entrar em processos de briga, para poder recuperar o país. Vem a questão do Amador Bueno. que se fala que uns contestam e outros realmente colocam que tem existido a aclamação, ou seja, o que acontece? Estamos acabando com o período filipino, estamos em conflito, vamos tentar resgatar e trazer o novo rei de Portugal, o duque de Bragança, e aí o Brasil, São Paulo, numa força ali, vai, não, por que nós não elegemos o nosso rei? Então vai ser o Amador Bueno, um espanhol. Ele fica, não, um espanhol, por que um espanhol? Eu queria dizer, por que não, um brasileiro? Parece que o Amador Bueno é brasileiro, é descendente dos boenos, que nós vimos lá de 1582, e vai tomar guarda em 1641, da espada do Valdez, né? E aí se fala que havia em São Paulo uma poderosa, um poderoso partido formado por influentes e ricos castelhanos. Eu disse, puxa vida, eu quero ir atrás disso. E só fui atrás disso graças a um convite que eu recebi para trabalhar num livro sobre a igreja matriz na história da Conceição de Mato Dentro, que gerou uma obra linda, um livro belíssimo, um trabalho de análise da própria igreja, da parte realmente de toda, de arte, da cultura, da sua arquitetura, e de que um espanhol, não espanhol, um brasileiro é descendente espanhol, teria sido a pessoa que levou a imagem padroeira para a igreja de Conceição de Mato Dentro, que é o Gabriel do Conce de León. Ao começar a ajudar o Gabriel Conce de León, eu fui vendo que na ascendência dele, quando cheguei lá perto do avô, o bisavô, acabou me jogando para o Paraguai, para a cidade do Bahia, cidade real do Bahia. Quando eu entrei na cidade do Bahia, e comecei a fazer pesquisa para resgatar as raízes desse espanhol, eu vi ali três famílias, eu sabia que estavam em São Paulo, eu disse, opa, tem aqui alguma relação, alguma calha acontecendo. Nesse jogo de entradas, de abertura de estradas, foi feita uma calha, uma estrada, ligando São Paulo ao Paraguai, nesse período, antes de 1640, onde entradas para São Paulo, vou chamar de um exército de famílias de origem castelhanas, vindo, e vamos estabelecer em São Paulo, onde, de fato, quando o Amador Coelho está sendo aclamado, lá em São Paulo tem família Mores, é de Castela, chegou lá em 1623, do Paragones, é de Bala, chegou em São Paulo em 1629, família Calácer, de Castela, chegou em São Paulo em 1625, chegou e deixou descendentes, estão atuando, e são pessoas ricas em São Paulo. Caia Mares, chegou do Paraguai, fez essa estrada aqui, Candia, fez essa estrada aqui, a família é daquela cidade lá, Fajar, veio de Galiza, os Godói, vieram de Castela, depois foram para Minas Gerais no grupo, os Guzman, vieram do Paraguai também, pela mesma calha da estrada, os Laras, de Castela, Lemos, de Castela, Conhate, são de, a localidade de Espanha, Ordói, de Capela, Pinha, Castela, Poços de Leão, da cidade real, acho que tem mais aqui um grupo, Parados, Rendon, Requejo, Santana, Santa Maria, Sarrabella, Toledo, Pisa, que vai vir para Minas Gerais, uma família grande, uma boa, importante de Minas Gerais, e todos eles estão no Silvareno, do poivista genealógico, e aí tem que perceber que é realmente um partido, um grupo familiar, que pegou essa calha, e veio para São Paulo, e então quer se impor que vamos fundar o rei, e que seja um brasileiro descendente de Espanhol. O meu processo inverso foi feito pelo governador de Guaíra, que ele passa no Rio de Janeiro, ele é nobreado pela Espanha, então pediu o filipino, Dom Luiz de Cheques, ele passa no Rio de Janeiro, e casa com a filha do Salvador Correia de Sá, no Rio de Janeiro, aí chega o governador elétrico espanhol, caseia com a Correia de Sá, e leva ela nessa estrada, ele para em São Paulo, em São Paulo ele já está agendado, aí na notícia, que estava se preparando uma bandeira muito grande para exterminar essa região do Paraguai, os índios, e invadir a cidade de Guaíra. E ele vai e já fala isso com os espanhóis locais, e as menores famílias, por conta da notícia, vêm e vão para São Paulo, tipo, vão ficar indo se parecer em São Paulo, e ele com uma família, cada alagona com uma carioca, com uma fluminense, de Correia de Sá, ainda tinha mais duas famílias, o Torais e o São Geraldo, e o Zuneta. Aí eu começo um pouco entrando em alguma dessas bandeiras, nessas entradas, como a Minas Gerais. aqui iria uma entrada do Fernão Dias Paz. Eu até coloco aqui, tipo, me permitam ressurir todas numa entrada do Fernão Dias Paz, por consequência do caminho velho das Minas. Foram muitas que os bandeirantes realmente entraram em direção a Minas, em direção a Mato Grosso, em direção a Goiás, e em direção a Pará. Subiram para o Mato Grosso, passaram perto do que é o Amapá hoje, deram a volta, e foram parar lá em cima do Pará, numa dessas bandeiras deles. Então eu estou usando como modelo a do Fernão Dias Paz, o Casal de Osmeralda, por conta do caminho novo das Minas. para poder então entrar um pouco no que é Minas Gerais. Poxa vida, se os paulistas estão abrindo as estradas, estão chegando em Minas, eu vou entender, como vi no Rio de Janeiro, fundado por cariocas, por baianos e paulistas, que o de Minas, me perdoe, também vai ser fundado por paulistas nas suas primeiras origens. E o Corno Correio Mundo de Idade sabe disso, sabia disso. Se você pegar os três volumes de Velhas Famílias Mineiras, do Corno Correio Mundo de Idade, o primeiro volume, ele dedica cento e tantas páginas, cento e quinze páginas, só sobre as famílias de Portugal, de São Paulo, que são as famílias povoadoras de Minas Gerais. São as famílias de todas que vieram. Então o que ele faz? Eu faço a genealogia do Almeida Catanha, conforme o Pedro Tax fez, ou o Silvario fez, até chegar no Mineiro. Pelo Tax abandonou. Silvario abandonou. Aí ele abre um novo capítulo na parte de Minas Gerais e coloca a descendência desse palmeista em toda a obra dos velhos troco mineiros. E estou aqui, ao longo das 114 e 115 páginas. Essas são todas as famílias povoadoras de São Paulo, em São Paulo, que veio para Minas Gerais por conta dos caminhos, dessas entradas em direção às chamadas minas. Caril Bueno, lá vimos o que estava nas quadras do Diogo Florente. Os Forquinhos, Garcia Velho, Jorge Velho, são todas os Taques. Os Taques é uma coisa que ainda merece ser vista por outra família importante. Há uma escola holandesa que chega no Rio de Janeiro no século XVI, em 1500 e tanto. E eles estão numa pessoa que não falava no Rio daquele momento para ser o intérprete. E a pessoa se chama Peter Tax. E o patriarca dessa família é o Pedro Tax, que vai dar outro vaso pelo Tax. Então, eu ainda não fui atrás disso, tipo, fico imaginando que possa ser o próprio Pedro Tax que fundou a família em São Paulo e que agora estão caminhando todo mundo para as Minas Gerais em função evidentemente da busca desenfreada do ouro. Então, está lá o Paulo Raimundo Trindade, nada mais do que apelar para ele e saber. E ele sabia que foi trabalhar com o chamado Troncos Paulistas. Então, aí nós temos o caminho velho e o caminho novo. Eu quero avançar. Ah, não. Aí eu tenho que voltar. Ok. Lá vai o caminho velho, saí de Paraty, vou subindo, Cunha, para a tibetana, até, algumas cidades mineiras já até passaram em cima. O vovô, acho que estava ali, está ali, volta aqui para a Vila Rica. E o caminho novo das Minas, saindo do fundo da Bahia de Guanabara, daí eu pego as estradas para a região de Iguaçu. A gente hoje conhece Nova Iguaçu, mas Nova Iguaçu era 20 vezes maior do que é. Era uma região chamada Iguaçu, onde Duque de Caxias pertencia a Iguaçu, Xerém, Iguaçu, uma série de cidades, localidades, a peria de Iguaçu. Vamos para Iguaçu, Iguaçu é o último ponto, aí começa a subir da Serra para a Vila das Minas Gerais. Vamos subindo, vamos então, caminhando para as regiões próximo ao Vale do Paraíba, Petrópolis, o Vale, chegando próximo a Tias Barbosa, de Juiz de Fora e vou embora, subir. Aqui eu botei a quilometragem, a distância e a reta entre o caminho velho e o caminho novo. Botei isso por uma razão, por um outro trabalho que eu estava fazendo, que eu vi que cabia, que encaixava. Aí eu vou mostrar aqui mais adiante. Ou seja, com a abertura do novo caminho mais curto, que é esse, evitando o carregamento de ouro por viagem marítima entre Palatins e Sepetiva, uma nova porta de entrada surge para as Minas Gerais, ainda nos primórdios do seu povoamento, afastando-se das grandes matrizes, da grande matriz de fornecedores de mineiros, aventureiros, trabalhadores e chefes das famílias de São Paulo. Chegou a vez do Rio de Janeiro avançar de forma mais intensa sobre o Rio e pouco a pouco então vamos abandonando essas entradas daquele grupo. Porém, mais do que registrar a abertura da nova entrada, estrada, um acontecimento que faz parte da história do Brasil, nós vamos ver agora duas coisas somarem em termos de acontecimentos da história do Brasil dentro dessa estrada nova que está sendo aberta. Com grande repercussão na economia do século XVIII ou do fato histórico bem mais longe da região sudeste vem de encontro com a abertura dessa estrada e que vai somar grupos familiares importantes de Minas Gerais. Estou falando da colônia do sacramento torná-lo no extremo sul do país. O Brasil está avançando, ele tomou uma paulada dos espanhóis, recuou, avançou de novo e aí tomou uma paulada de novo dos espanhóis na primeira de 1679 que vai dar uma ela de novo. 1680 portugueses iniciaram o estabelecimento da colônia do serviço do sacramento com cariocas e paulistas pegavam os livros da colônia do sacramento e tornaram os cariocas e paulistas e mais. Aí foi uma casa. O primeiro livro de casamento da colônia do sacramento não existe, mas alguém na época o trouxe e transcreveu no livro da Candelária do Rio de Janeiro. Então você pega o livro da igreja da Candelária já de repente da colônia do sacramento é o livro do século de 177 ou 188 da Candelária e aí começa tudo de registro de casamento dos povoadores da colônia do sacramento e foi encontrado pelo Carlos dos reingantes no livro da Candelária. 1683 suas foram desenvolvidas reconstruídas houve uma invasão colônia 1698 o Arbuto Sá Mereza está aqui o governo do Rio de Janeiro e foi uma coroa portuguesa a necessidade de abrir um novo caminho ok entre 1700 e 1707 o Garcia Rodrigues Paz é uma razão de eu ter falado a entrada do Fernão Dias Paz que é o pai dele e ele garoto acompanhava então ele tinha um bom conhecimento nessas entradas conhecimento da questão dos índios então ela fechou na figura que uma vez o principal para que pudesse abrir esse caminho para o conhecimento que ele tinha através do pai então é entre 1700 e 1707 ok 1705 em março 1705 foi destruída a colônia de sacramento pelos espanhóis e dominada em 1715 o que vai acontecer o mesmo que é sua mesmo que a invasão holandesa mesmo que as guerras lá em cima as famílias recuam muitas das famílias vêm parar vão para São Paulo e outras vão parar no Rio de Janeiro vêm parar no pódio que não estou no Rio vão parar em São Paulo e vão parar no Rio de Janeiro em 1705 com esse recuo o que tem de novo no Rio de Janeiro para esse aventureiro um caminho novo olha acabaram de abrir o caminho esse caminho vai para as minas isso cria uma aventura isso cria possibilidades vocês não querem mais voltar para aquelas guerras contra os espanhóis perdemos duas vezes não cuida de que recupera de novo isso vai até mais ou menos no período do governador como de frente de Andrade no Rio de Janeiro em 1760 50 e pontos e por aí então vamos subir vamos subir essa calha colando o sacramento aí me dá um nome chamado Francisco Tavares nasceu no Anetejo casou no dia 10 de janeiro de 1770 na colônia de sacramento esse homem pega a calha começa a subir ele para numa região no meio do caminho que ele achou extraordinário achou bonito e era uma região com uma plantação muito grande nativa de palmeiras que era chamada de patiz e esse homem é o Alferes Francisco Tavares ou seja a colônia de sacramento já me levou no Vale do Paraíba a fundação de uma fazenda na época o patiz a patiz do Alferes que vai gerar então um lucro do Patiz Alferes que a gente sempre fala muito mais de Vassô e etc mas não a primeira é paraíba do sul porque ela é a sede do lugar de saúde e de paz partizou o Alferes aqui mais ou menos em 1705 então Sacra Família de Chimbá em 1770 por aí passou em 1840 uma coisa posterior por conta do café e esse homem encheu essas famílias família Rodrigo de Mariana Minas Gerais esse homem sobe da colônia de sacramento e vai plantar filhos lá em Mariana família Correio e Castro Minas Gerais está no livro do Raimundo Trindade das famílias holopretanas do Raimundo Trindade tem lá o título dos Correio e Castro essa família é a família do Barão de Tinguá um dos grandes fazendeiros de café junto com o Barão de Vassouras em Vassouras um dos maiores fazendeiros de café está lá até hoje existe as sedes da fazenda do secretário que era do irmão dele Pedro Correio e Castro está olhando Correio e Castro Barão de Tinguá ou tinha um título essas famílias foram de Vassouras Oliveira Belo de Minas que é uma família conhecida dos velhos que acaba se relacionando com a família Lini Silva do Duque de Caxias os belos Oliveira Belo ou seja é o nome da colônia do sacramento que chega no Rio em 1705 eu apanhei lá cheguei aqui e subi e fundei todos esses grupos familiares ao longo mas ele não é um único foram vários eu peguei dois exemplos esse é um outro exemplo extraordinário para mim e é uma família que todos vocês conhecem Leonel da Gama Beres também nascido alemão dele casado em 3 de maio de 1690 na colônia do sacramento ele casa com a filha de um quadro que está aqui que hoje eu fiquei olhando os quadros e vira a sede da fazenda do Tomé Nogueira do Ó Tomé Nogueira do Ó um homem da colônia do sacramento Leonel da Gama Beres é o líder da família Nogueira da Gama o senhor Nogueira da Gama sai da colônia do sacramento por causa de uma pancada que receberam lá ele sobe enquanto Tomé aqui em cima aqui no quadro na coisa que quem quiser ver no fundo da sala à esquerda está lá junto com o quadro da Joaquina de Pompeu com a sede da Joaquina de Pompeu que veio lá que foi demolido em 1954 se não me engano ali no quadro então ele vai fundo a família também da Gama em São João do Rei Duque Estrada no Rio de Janeiro Nogueira da Gama em Bahia Pedi Nogueira da Gama em Matinho Barbosa Neto do Reis Paulo em São Paulo vem desse homem da colônia que agora velha de jovem de juiz fora Vila Boas Curtinhas em São João do Rei Vila Boas Cortes a família Corte de Angostura Boas Gama em São João do Rei Antunes Siqueira Fiera Soto do Rio de Janeiro defendem dele também devem por aí afora está aí uma das grandes famílias de Minas que são os Nogueira da Gama que vai dar o marquês vai entender que o Bárbara de Benedim que foi presidente do Senado o cara que vive dos presidentes do Senado os dois foram presidentes do Senado durante o Império isso vem com uma consequência de uma história de uma invasão de brigas onde a gente está tentando solidificar o nosso país estamos apanhando de um lado e de outro e vai acabar na consequência chegando nas Minas Gerais e muito bem o que é interessante como eu falei que a grande Iguaçu que era um conto final para subir a serra e ali ficava pousada então ali tiveram quase todas as famílias muitas das famílias mineiras elas estão nos livros de igrejas de Iguaçu do século XVII 1690 e em diante como então os primeiros vernetes que todo mundo acha que os vernetes são do Vale do Paraíba não os primeiros são mineiros eles saem ele estava hospedado no Moche de São Bento o primeiro John Berneck ele fica aqui porque aqui você respira eu tenho que pegar uma troca de mula para agora subir essa serra para poder chegar e manter o caminho novo para chegar nas Minas Gerais então nesses livros você tem a família Berneck e outras famílias de Minas Gerais o que parava ali ficava muito tempo acabaram dando os filhos daquela região alguns fatores pontuais não vou falar de todos evidentemente mas então vou contar também eu não marquei o tempo mas acho que já destapolei um pouco a questão da Inquisição nós vimos vai passar em Pernambuco em 1816 vai passar depois pela Bahia em 1702 em 1763 pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais em Minas Gerais e em Berento para lá mais tardia vai chegar lá por volta dos 740 algo assim isso cria um movimento uma mobilidade e um desaparecimento de grupos familiares no Rio de Janeiro você cerca de 325 cristãos novos foram presos no Rio de Janeiro uma grande parte morto morrendo na tortura e algum ou outro evidentemente queimado em Praça Pública em Lisboa hoje quando a gente quer trabalhar com a questão dos cristãos novos do Rio e de Minas que era uma linha de ação que eu não tinha que me jogou nessa com o Marcelo Guimarães não sei se está ali que tem presente que me convidou para conhecer aqui o Museu da Inquisição e me pediu que pudesse então ajudar a mapear essas famílias e a gente que ótimo não tem esse tipo de linha de ação e hoje em dia já ficou um tempo há 3 anos por culpa dele trabalhando com as famílias dos cristãos novos e aí percebi que o Rio de Janeiro é uma dificuldade nova porque elas desapareceram você consegue mapear São Paulo consegue mapear Ceará consegue mapear Pernambu consegue mapear Paraíba chegando lá no Cristão Novo o Rio e Minas Gerais há uma dificuldade grande as pessoas falam ah mas eu em Minas consegui aí em vez você vai olhar o trabalho conseguiu que o mineiro deixa ser filho de um paulista e na verdade vai trabalhar com a Cristão Novo de São Paulo e nem sempre de uma raiz mineira mas isso como elemento na história que gerou o problema dos grupos familiares a expulsão de eduíte que vamos ver daqui a pouco chegada na corte que vamos ver a expulsão de eduíte chegada na corte inovou o comentário que é um elemento externo trazendo aquelas famílias todas da corte para o Rio de Janeiro em função de um problema lá com o Napoli na outra parte e o café e o trem no Vale do Paraíba ok isso eu acabei incluindo que eu vi que encaixava no trabalho que é o trabalho que eu estou fazendo para um fazendeiro que me contratou há pouco tempo na região do Vale que é ligada à região chamada Cacaria comprou cinco fazendas ali que vem com a tendência que descasse a história de Cacaria e acabei com o tempo vendo que ela pertencia a uma seis maria dos jesuítimos eu nunca tinha noção do tamanho dessa seis maria vocês olhem isso aqui essa é a seis maria dos jesuítos no Rio de Janeiro e isso é a Bahia de Guanabara vocês veem quem conhece a Bahia de Guanabara olha o tamanho da Bahia de Guanabara e olha o tamanho disso eles vão eles vão de Mangaratiba até Vassouras é tudo deles consequência histórica disse atravancar o processo de movimento das famílias do eixo Rio de São Paulo eles atravancaram eles não deixavam aqui no código consequência disso Marquês Pombal expulsão dos jesuítas 1760 da noite que eles perderam isso tudo isso tudo foi dado em seis marias para novas pessoas menos Santa Cruz Santa Cruz continuou como sede pertencendo à família real com a vida da corte à família imperial Itaí até lá em Santa Cruz a consequência então é que começa o processo de seis marias o que acaba mais adiante sendo o Vale do Café Vassouras está aqui Valência está aqui Paraíba do Sul está aqui para cima Calha do Rio Paraíba do Sul passando aqui Resende é uma das cargas Barra Mansa Resende então essas famílias começam a migrar para esse ponto para cá e a estrada Rio-São Paulo começa então a funcionar passando por Itaguaí sobe para São João Marcos vai até Resende entra ali em Resende Rio-Claro e vai embora para Taubaté agora para Tio Betal e a estrada que Dom Pedro fez quando foi para Santos já cada um como consequência deu a independência do Brasil e os milenos descem com o fim do ouro isso aqui mais ou menos acaba em 1760 esses seis milenos praticamente quase que a totalidade são portugueses não são famílias brasileiros que estão indo para essa área é a família Breves que é uma família extremamente conhecida do Café chegam aqui então nesse período após a expulsão dos jesuítos os Gonçalves de Moraes que é o Barão de Piraí e os Gonçalves de Portugal e os Romes de Carvalho que é o Barão de Amparo que é o da Horacinha de Carvalho que é um grande empresário no Rio de Janeiro jogam com a cadeia de jornais e os mineiros com a decadência do ouro pouco a pouco eles vão descendo para essas localidades agora tem isso tudo aqui de Terra Nova sendo gocejida e tem o Vale do Paraíba que estava a rebota de Patis de Alferes que prova do homem da colônia do sacramento e tudo bem que aconteceu lá em cima então se você pegar nos lindos de igreja as famílias de Vassouras Valença Patis de Alferes senhoras covoadores praticamente todos mineiros Vassouras chegava até uma cultura de culinária mineira no modo de ser do Vassourense a gente fala em Vassoura eu falei de 1840 quando viram mas evidente ela existe como uma localidade pertencente a Patis de Alferes que é bem mais antiga então quais são as famílias tradicionais de Vassoura Furquim veio de Minas Almenda Magalhães veio de Minas Teixeira Leite veio de Minas Lente Ribeiro veio de Minas são todas as famílias de grande importância para a história de Minas para a história do ouro de Minas e são as famílias e Logueira da Gama o Marteiro Pai Pente não morrer ali na fazenda de Chupar Adão que fica aí Vassoura e Valença onde também tinha fazenda do que de Caxias então Minas desce e vem para lá e vem aqui embaixo terminando não preciso ler mas foi entrar mostrando a questão das universidades a corte chegou e então começaram a fundar várias universidades no Rio de Janeiro Academia de Medicina na Bahia em 1808 Academia de Medicina no Rio de Janeiro em 1808 Academia Militar que é de Engenharia no Rio de Janeiro em 10 de Belas Artes que vai ser Atleta e Ture em Belas Artes no Rio de Janeiro em 2016 Direito em Olinda e Direito em São Paulo isso vão ser dois fatores de imobilidade nas famílias brasileiras Olinda vai pegar todo mundo do Norte e do Nordeste que vai estudar em Olinda São Paulo vai pegar os mineiros os cariocos e os gaúchos e os paranaenses que vão estudar em São Paulo e a gente começa a ver esse fluxo por conta das famílias Academia de Medicina em São Paulo eu peguei só a primeira turma a turma de 1882 ela tem seis baianos seis mineiros um paranaense onze cariocas quatro gaúchos e dez paulistas aqui eu dou o nome de algum deles o que que eu dou o nome de algum deles fulano saiu da Bahia por uma consequência intelectual da aula de formação eu quero estudar na faculdade de Direito de São Paulo cheguei lá conheci a irmã com meu amigo de turma que é paulista e casei com a paulista e fiquei em São Paulo é isso que eu estou contando aqui para essas famílias todas consequência casou no ano tal esse aqui casou com a filha com a filha do barulho da balandesa de Sorocaba o Antônio Simões Silva paulista irmã da Marquês de Santos esse Lemos Antônio Lemos que é mineiro né de campanha da princesa Silina Antônio de Lemos a família Lemos está aí ainda em Minas ele vai ser secretário do Supremo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em agosto de 1833 consequência em 35 casa ele com uma carioca baiano estou lá estudando sou deputado em Sergipe e formei em São Paulo fui eleito deputado em Sergipe consequência casei com uma sergipiana e tive descendência em Sergipe então às vezes nós genealogistas estamos procurando um antepassado nosso que desapareceu do marco e às vezes a consequência entre elas pode ser essa a formação dele eu por conta dessas coisas muito às vezes eu tive de encontrar isso é legal para nós genealogistas que é mesmo de encontrar a paternidade ou os avós de uma pessoa que eu estivesse pesquisando e aí eu ia atrás da formação dessa que olha estudou em Olinda estudou em São Paulo ou estudou em Coimbra você escreve para essas universidades a de Pernambuco a de São Paulo e a de Coimbra que eles tem lá ainda o cadastro de inscrição dessa gente como aluno com as suas certidões e seus registros também o nome dos pais a voz se ele seguiu a carreira vai ser um desembargador e tem que fazer a leitura de bacharel a coisa vai mais ainda ele pega vários testemunhos que moram em Lisboa em Coimbra ou que moram próximo desse aqui e aí ele é obrigado a recuar a bisavô às vezes para saber o tal chamado sangue infecto dependendo da época em que está se formando que aí é Coimbra nesse período isso já não existe mais no Brasil então esses elementos são importantes porque essa gente some por causa de uma formação então em Olinda é a mesma coisa em Olinda uma de 32 dois araguanos dez maianos dois cearense um maraense um mineiro sai daqui vai para Olinda um paraibano 17 penapocanos vai para o I e tal na turma seguinte começa a aparecer o Pará e o Ceará que não tem essa turma não vou demorar como demorei lá mas é só dando os mesmos exemplos isso aconteceu mais uma vez uma pesquisa acabou me tendo que levar a entender esses acontecimentos por causa disso aqui esse homem eu fui contratado há uns mais de 30 anos atrás pelo município de Ubar aqui em Zona da Mata para que eu fizesse um levantamento de toda a cidade com vista genealógico e fizesse uma exposição que eu pintava em aquarelas fazia aquarelas grandes no tamanho de 1 metro ou de 60 e no centro dela aquarelava um patrimônio histórico da cidade em volta a genealogia de um povoador ou fundador da cidade ao ler o livro da igreja eu copiava copiei todos os livros ali de Ubar ao ler o livro encontrei o batizado de uma filha de Tito Flores de Almeida eu digo o que é isso? esse cara é paraense conheço o perdoe o vocabulário esse cara é paraense esse homem é um paraense mas por que ele está aqui? aí eu fui ver ele se formou em Pernambuco consequência de se formar em Pernambuco ele teve uma filha com uma índia pernambucana depois o pai mandou essa índia embora de Pernambuco eu pedi ele para voltar para parar aí ele casa depois com uma pernambucana e vai parar na zona da mata por causa das funções dele eu vou ser agora juiz de órfão agora eu passei juiz de direita agora eu sou promotor eu estou seguindo suas embarcadoras a medida que ele vai elevando esses estados com esses graus ele vai mudando também de localidade isso vai acontecendo na carreira deles e é isso aqui que me fez há uns 30 anos atrás começar a mapear esses estudantes eu acho que agora finaliza isso a mobilidade geográfica das famílias dentro do próprio Instituto Histórico de Minas Gerais a cadeira 99 do Abilo Velho Barreto natural de Germantina a família está em Belo Horizonte mas por que ele vem parar em Belo Horizonte vem estudar? não ele vem por conta da fundação de Belo Horizonte olha vamos fundar uma cidade nova em 1898 acho que é por aí em 1897 em 98 e várias isso o que ele me diz isso vários mineiros do norte ou do sul vieram alguns como aventureiros para vir participar da construção da nova cidade e acabar se estabelecendo e tendo família aqui mas o homem ele já mantinha eu vi o que talvez querendo entender se não existe BH talvez não existe esse Abilo Velho Barreto porque talvez não tivesse vindo talvez não tivesse estudado no lugar que foi em Belo Horizonte não teria sido hoje em dia um patrônomo da cadeira do Instituto Histórico do Geográfico de Minas Gerais o Afonso Saini de Belo Fulano cadeira 30 aqui do Instituto Belo oi? ele é bueno então ele vem das quadras do Diogo Floresta formado em 26 na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro consequência ele casa no ano seguinte no Rio de Janeiro com uma carioca mas voltou para Pernambuco aí o problema é o inverso quem está trabalhando com a família dela perdeu o paradeiro dela ela casou com um menino que veio estudar no Rio e levou ela para Minas Gerais cadeira 97 a Foz Caioia de Toalé família que estava estabelecida no Rio de Janeiro mas ele foi eleito presidente da província de Santa Catarina consequência o filho dele vai e nasce em Florianópolis é o historiador gilianoista daqui o pai que foi presidente de Santa Catarina ele vai e vai nascer em Florianópolis vai estudar na Politécnica de São Paulo consequência doido que também agora casa em São Paulo porque está morando em São Paulo por conta dos seus estudos cadena 95 o Antônio Olímpio de São dos Pires natural da cidade do Cerro de Minas Gerais vai estudar engenharia no Rio de Janeiro puxa muito legal as grandes mobilidades aqui ele por conta disso vai casar no Rio de Janeiro com uma filha de um baiano que foi estudar no Rio de Janeiro e esse baiano era casado com uma mineira e essa coisa do estudo foi levando essa mobilidade toda nessa gente o Antônio Paulino Olímpio de Abreu no livro foi presidente do Senado também ali é toda a história dele esse natural de Portugal filho de português formado em direito formou no Rio de Janeiro foi nomeado ouvidor da vida de Paracatu consequência casinha em Paracatu com a família Cadeiro Mendonça é um português ajudando o Palá por conta da profissão dele o Afonso Celso de Assis Figueiredo Cadeira 39 se não me engano é do Marcelo Guimarães 39 Minas Gerais formado em direito à Faculdade de São Paulo em 1858 consequência no ano seguinte ele casa em São Paulo com uma paulista da família Toledo que vai ser Toledo Rivas que também vai estar em Minas Gerais mais atrás e é o último quadro Cristiano Benedito Antônio Cadeira 34 natural da vida do príncipe do selo Fator de mobilidade foi à escola militar onde se diplomou em 1837 e hoje conheceu sua esposa casou naquele mesmo ano com Barra Balbina de Araújo Maia e deixou a geração no Rio de Janeiro daqui sai um grande empresário carioca que é o Raimundo Otoni Castro de Araújo Maia tem lá dois museus do Rio de Janeiro que foram essas dele Daniel Cerapeão de Carvalho consequência 1 cadeira 86 o pai era lá do ano formou em 1880 em 1880 dois anos depois era proverdor das capelas e resíduos do tempo de Conceição do Cerro de São Miguel de Conhães em Minas Gerais consequência ele casa no ano seguinte lá no Cerro com Ana Catalina antes assim Daniel são os pais dele nasceu em Itabira de Marcos dentro de Minas Gerais serviu como secretário ministro da Fazenda de Francisco Salles quando o Rio Grande do Sul conclusão o casim no Rio Grande do Sul com uma gaúcha e tem de filhos lá alguns podem ter vindo depois pra cá José Alberto Caldeira com o Senhor do Branco que é o Marquês de Barbacena natural de Mariana estava em Portugal quando a família real veio passou pela Bahia ele passa ele veio lá de passar na Bahia enquanto a outra está com uma baiana e depois eu tenho filhos na Bahia e mais adiante eu venho pra Minas Gerais só que a gente perde o rastro dessas pessoas por conta dessas mobilidades profissionais o Lafayette o famoso conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira cadeira 55 natural de Queruz trabalhou no Ceará e no Maranhão passou por Rio de Janeiro onde passou a redigir jornais cariocas de consequência casou no Rio de Janeiro com uma carioca Francisca de Paula e os filhos são cariocas não são mais mineiros e o Pedro Nessa Conceição do Ceu dentro Minas comada em Direito em São Paulo consequência casei com uma paulista neta da Marquesa distante comitiva de baixo de Santo Ibele é isso obrigado Obrigado Música Obrigada.